Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Música e Afins! E hoje eu vou fazer uma carne suína ao molho maravilhosa. Não saiu daí, hein? Volta já! Música e Afins! No ano de 2020, esse ano aí que alguns preferem esquecer, né? Eu prefiro aprender, preferir aprender com as adversidades desse ano que está indo embora, tá bom? E com a esperança que 2021 seja o ano da virada realmente, o ano aí de coisas novas. Eu creio que Deus tem preparado aí para o Brasil, para todos os países aí que valorizam a família, valorizam o ser humano. Vai desfrutar, vai ser um ano maravilhoso, eu creio, tá bom? Sim, sem delongas, eu queria mostrar o que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer uma... No Nordeste, falam cozido, né? Aqui falam ao molho. É uma carne suína, é um ombro. Na realidade, ombro não. Aliás, é um pernil cortado em cubos. Vamos fazer ele ao molho. E ele está aqui já, ó, eu deixei... Deixa eu virar aqui a câmera. Ele já ficou no tempero, né? De ontem para hoje. Pessoal, eu estou aqui, ó, com a garrafa do tempero que eu usei. Esse tempero é uma criação minha. Então, vamos explicar agora o que tem nele. São vários ingredientes, tá bom? Se vocês quiserem aí, interagirem aí a respeito desse tempero, eu posso fazer um vídeo especialmente para explicar como foi feito esse tempero. E é um tempero que engloba vários acordimentos. E é assim, é praticidade, né? Você só tem trabalho uma vez de fazer. E você pode temperar qualquer alimento. Pode ser arroz, feijão, carne, entendeu? É muito prático, realmente, tá bom? E eu queria pedir para vocês aí, se vocês se interessarem com o nosso conteúdo, você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Ativa aí os sininhos, para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que a gente produz aqui no canal. Nosso canal tem vários vídeos. É um canal variado, fala de música, fala de culinária, entendeu? A gente fala de religião, também de política, um pouco de política. Muito pouco, né? Mas a gente abrange aí todos os assuntos, tá bom? Ativa o sininho para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo aqui do nosso canal. Tá bom? Vamos lá, aqui, a carne tá aqui. Eu vou usar essa panela aqui de pressão. Vou ligar o fogo aqui logo. Para já ir aquecendo, tá bom? Eu vou ligar o fogo aqui do nosso canal, tá bom? Minha passagem Eu trago na bagagem Aquela sensação sugibom É samba de primeira Não tô de brincadeira Todo mundo! Não tô de brincadeira Aquela energia verde, amarela, sua anil Balanço sensual, estilo que nunca se viu É o meu samba É samba de primeira Vamos lá, todo mundo! É o meu samba É samba de primeira Carimba minha passagem Desembarco com a mensagem De amor e de esperança Trago o tom de plena harmonia Sou mais teira alegria Sou mais teira alegria Vamos lá, sou mais teira alegria A vibe do Benjó Eu chego no anuance simonal No kit solte e maia No orião filela grave show É o meu samba É samba de primeira Vamos lá, sou galera! É o meu samba É samba de primeira Chega, tem que rola Não demora, o samba é seu Toda alegria te empolver É o meu samba É samba de primeira Vamos lá, todo mundo! É o meu samba É samba de primeira Carimba minha passagem Desembarco com a mensagem De amor e de esperança Trago o tom de plena harmonia Sou mais teira alegria Sou mais teira alegria A vibe do Benjó Eu chego no anuance simonal No kit solte e maia No orião filela grave show É o meu samba É samba É samba de primeira Vamos lá, sou galera! É o meu samba É samba de primeira Chega, tem que rola Não demora, o samba é seu Toda alegria te empolver É o meu samba É o meu samba É samba de primeira Vamos lá, sou galera! É o meu samba É samba de primeira É o meu samba É samba de primeira Vamos lá, sou galera! É o meu samba É samba de primeira É o meu samba É samba de primeira É samba de primeira É samba de primeira É samba de primeira Guardando É samba de primeira É samba de primeira Colocamos aqui a carne Na pressão Esse barulhinho aí, né? Você sabe, ela está aqui Já no ponto, já aguardando E vamos esperar E degustar No final eu volto aí Para mostrar para vocês Servido Como é que vai ficar Essa iguaria Pessoal, chegou aquele momento Onde eu vou desfrutar Desse prato maravilhoso Que é a carne suína Que vocês acompanharam no vídeo, tá bom? Vamos ver se ficou bom? Vamos lá! Fui de água na boca, hein? Que pena que o cheiro não pode Você não pode sentir o cheiro Dessa iguaria Pessoal, olha a consistência da carne Bem molinha Uma maravilha É isso aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Olha Eu vou Me deliciar Com esse Com esse almoço maravilhoso E se vocês curtiram Esse vídeo Esse Vídeo de culinária Quiser mais vídeos Comentem aí no nosso canal, tá bom? Aí a gente Com certeza vai Enveredar Na culinária Aqui no nosso canal Tá bom? E eu queria pedir pra vocês aí Se inscrever no nosso canal Dá um like Ativa aí os sininhos Aí vocês vão ficar por dentro De todo o conteúdo Quando eu fizer um vídeo novo Aí o YouTube avisa pra vocês Sobre o nosso Conteúdo, tá bom? Obrigado a todos Fiquem com Deus E eu queria desejar a todos Um 2021 Abençoado E com certeza Deus Algo de Deus Melhor irá acontecer Na sua vida Na vida da sua família Tá bom? Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau